A pergunta que eu quero deixar pra vocês nessa manhã, a pergunta que eu quero deixar pra vocês é a seguinte. Você está desfrutando daquilo que foi pago pra você? Eu quero saber se você está desfrutando daquilo que foi pago pra você. Se tu tá vendo no gravado agora, já deixa nos comentários aqui pra mim, tá bom? Diz aqui pra mim se tu tá desfrutando daquilo que foi pago pra você. Eu quero te dar um exemplo prático sobre isso. Vamos lá então. Eu presenteei a minha mãe num certo dia das mães com alguns meses de academia. Fui lá, presenteei ela com isso, né? Paguei a academia pra ela. E aí, o que acontece? Aí a pergunta que a gente faz é... Ah, lá na academia era incluso tudo daí, tá? Aulas. Ela podia ir todos os dias desfrutar de qualquer aula que ela quisesse. Dança, os treinos, a musculação, tudo estava incluso. Então a pergunta é... Não sei se ela ia todos os dias. Será que ela foi todos os dias? Será que ela não foi nem um dia? De repente ela pensa... Ah, não. Eu não tô afim de ir agora. Eu ainda quero... É... Eu não tenho nem roupa pra ir agora. Eu tenho... Eu não tenho nem tempo pra ir agora. Porque eu tenho tanto... Eu tenho trabalho. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Não tenho nem roupa própria pra ir. O meu tênis tá muito ruim. Então, digamos que ela não tivesse ido. Eu paguei o plano da academia e ela não foi. Nem um dia. É... Daí eu te pergunto. Teria valido a pena eu ter dado esse presente? Teria valido a pena eu ter comprado pra ela e pago esse plano? Se ela não tivesse desfrutado? Se ela não tivesse ido? Nem um dia não tivesse desfrutado. Teria valido a pena? Acho que não, né? Teria valido a pena só pro dono da academia. Mas pra mim e pra ela, não. Ela não ia ter usado o presente que eu dei. E o investimento que eu fiz não teria valido a pena, né? E é esse exemplo que eu quero te dar. Aí você me diz, Renata, mas o que que eu posso desfrutar? Mas o que que eu posso desfrutar? Então, eu quero te convidar pra ir pro texto. Gente, fazendo uma pausa aqui. Tem uma musiquinha de fundo? Se tiver muito alta, vocês me avisam aqui, tá? Quem tá online. Se tiver o som ok, me dá um ok. Certo? Certo? Tá legal. Então, vamos pro texto. Lá em Romanos 5, 7, a partir do 7 tá escrito assim. Pois, dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós, ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Graças a Deus. O que nós temos direito? O que nós temos direito por causa de Cristo? E eu te respondo, muitas coisas, muitas. Mas o foco hoje, o foco hoje aqui eu quero dar ênfase, a reconciliação. O tema de hoje é reconciliação. E eu fui pesquisar o que significa reconciliação. Significa juntar novamente. Unir outra vez. Adão, sabia onde ele tinha caído? E eu te pergunto, você, você sabe onde você caiu? Você sabe onde você caiu? E eu te pergunto, qual é o filme que passa na tua cabeça agora? É justamente sobre isso. Sobre a reconciliação. É sobre o preço que ele pagou para a nossa reconciliação. Não é sobre o nome do pecado, o nome do teu e do meu pecado. É sobre reconhecermos e nos entregarmos a esse amor. É sobre reconhecermos e nos entregarmos. E aceitarmos. Eu quero ler um outro texto que está escrito em Isaías. Diz assim, Isaías 53, 11. O penoso trabalho foi a vida dele entregue. Foi tudo que ele entregou. Ele abriu mão de tudo. Foi a crucificação, a morte, tudo que ele entregou. Então, ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará a muitos. Jesus, Jesus, Jesus justificará a muitos. Porque ele carregará as iniquidades deles. Está pago. Esse texto está dizendo que era uma profecia antes de Jesus vir, né? Em Isaías. No Antigo Testamento. Então, estava dizendo que ele carregará as iniquidades deles. Ele carregará. E ele carregou. Ele carregou. A gente leu aqui em Romanos. Que ele morreu por nós quando nós éramos. Sendo nós ainda pecadores. Justificados pelo seu sangue. Ele nos justificou, nos reconciliou. Ou seja, está pago o preço. Está adquirido a reconciliação. Está adquirido. Estamos unidos com Deus outra vez. Através de Cristo. Estamos unidos com Deus outra vez. Aí, de repente, você pensa. Mas eu nunca tive a experiência de andar com Deus. Ou você que já andou com Deus, né? E está um pouco afastado agora. Ou você que diz. Nunca, mas eu não preciso reconciliar. Porque no meu caso é diferente. Eu nunca andei com Deus. Só que a reconciliação é para todos. Ele nos reconciliou de volta para Deus. Porque nós pertenciamos a Deus. Mas os nossos caminhos nos afastaram do Senhor. Nós pertenciamos ao Senhor porque nós fomos criados imagem e semelhança a Dele. Fomos criados por Ele. Nós somos... Ele é a nossa origem, a nossa fonte. E a reconciliação é para todos. É para todos aqueles que creem. É para todos aqueles que recebem. E podemos mudar o nosso trajeto. Podemos aceitar o caminho. Podemos aceitar esse presente e desfrutar desse presente que está pago. Reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Reconciliados com o Pai. É unir outra vez. Ele quer nos unir outra vez com Ele. Isso é desfrutar. Isso é... É relacionamento. É relacionamento. Não é uma sequência de regras. Não é... Escravidão. Ao contrário. É... Relacionamento. Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou. Está escrito... Podemos nos regozijar em Deus. Por causa do nosso Senhor Jesus. Nós temos a reconciliação. Através de Cristo. Eu recebo. E você? Recebe? Recebe essa reconciliação? Essa união? Você quer viver um relacionamento com Deus? É só dizer sim. Se você quer, é só dizer sim. E se chegar a Deus. E Ele vai se chegar a você. Porque Ele não mente. Quero orar com você. Nesse momento. Eu te convido. A fechar os seus olhos. E falar com aquele que está em secreto. Com aquele que disse em espírito e em verdade. Não tem a ver com lugares. Mas em espírito e em verdade. Graças a Deus. Pai. Te damos graças Senhor. Por esse dia. Deus, somos graças a Ti Senhor. Pelo Teu amor. Pela Tua reconciliação. Graças Senhor. Porque Tu morrestes por nós. Quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos distantes de Ti. Quando não queríamos saber de Ti. Quando queríamos andar nos nossos caminhos. Segundo as nossas vontades. Tu se entregou por nós. Abrindo mão de tudo. Se entregou. Nos reconciliando. Nos unindo de volta com Deus. Ah Senhor. Jesus, Tu és maravilhoso. Reconhecemos Senhor. Que Tu és o caminho. A verdade. A vida. Reconhecemos Senhor. Que a Tua obra. Ela foi. Uma obra de amor. E para nos resgatar. E nós dizemos sim a esse presente. Nós dizemos sim. A esse presente. Que o Senhor nos deu. Sim Senhor. Queremos andar contigo. Sim Senhor. Queremos aprender mais de Ti. Sim Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos. Se Espírito Santo. Queremos. Sim Senhor. Dizer sim a Ti. Reconhecemos que Tu és o Deus. E que não dependemos de homens. Nós podemos entrar na Tua presença Senhor. No Santo dos Santos. Através de Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado Deus. Por tão grande salvação. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Tu nos salvastes. Nós somos salvos. Nós somos reconciliados. Nós somos sarados. Curados. Nós somos liberados. Nós somos liberados. E nós não vamos mais olhar para trás. Nós vamos olhar para o alvo que és Tu Senhor. Nós não vamos mais olhar para trás. A nossa aliança contigo. A Tua aliança conosco é eterna. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós vamos mais. A Tua. 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 Graças a Deus. E o Espírito Santo. É o selo. O Espírito Santo está em nós. É o selo. Nos certifica que estamos unidos contigo. Espírito Santo que nos dê vida. Controla a nossa vida. Ajuda-nos. Dirige-nos. Fortalece-nos. Porque sem Ti nada somos. E nada podemos fazer. Ah, Deus, reconhecemos que Tu és o nosso tudo, Senhor, o nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Somos gratos a Deus por esse amor, por essa reconciliação. Somos gratos ao Senhor. Graças a Deus. Eu desejo a vocês uma excelente semana de que seja produtiva, abençoada na família de vocês. Eu declaro uma semana abençoada na família, no lar, no trabalho. Em tudo aquilo que vocês forem fazer. Como diz a palavra, quer comemos, quer bebemos. Que seja pra glória do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Beijão. Tchau, tchau. Graças a Deus.